Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, tô sumidinha aqui do canal, né? Mas hoje vim trazer uma receita para vocês fazerem no ano novo, que é uma farofa deliciosa e super fácil. Então vamos saber como é o meu preparo? Então gente, enquanto aquece minha frigideira, vou mostrar para vocês o que eu vou usar na farofa. Vou usar azeite, mas quem não tiver azeite pode usar margarina, manteiga ou óleo mesmo. Vou usar bacon. Aqui eu acho que tem 200 gramas, viu gente? Mas é a gosto, eu não vou fazer muito. Se vocês forem fazer para bastantes pessoas, vocês podem dobrar a receita e pode também acrescentar aqui calabresa picadinha. Aqui eu tenho uma cebola grande picadinha, uma cenoura média ralada, algumas azeitonas picadinhas e milho verde em conserva. Aqui para o final da receita, cozinhei dois ovos, tá? E piquei em quadradinhos, ó. Poxa, já ia me esquecendo do ingrediente principal. Gente, eu vou usar a farofa... Farofa pronta já, tá? Mas vocês podem fazer com farinha de milho, farinha de mandioca. Eu gosto da farofa pronta porque eu acho que fica um gostinho ainda mais gostoso, tá bom? Gente, mesmo que o bacon solta óleo, vamos ter que colocar para que a farofa fique bem molhadinha, tá bom? Vou colocar esse tanto, depois se precisar eu coloco mais. Primeiro, vou fritar o bacon. Ó, gente, lembrando a vocês que é a minha maneira de fazer a farofa, tá? Vocês podem colocar ingredientes a gosto de vocês. Quem gosta de pimentão, pode picar o pimentão enquadradinho, também fica uma delícia. Pode adicionar uvas, passas, que combina super, né? Quando eu vou vir Natal. Eu não vou colocar uma passa aqui na minha, porque não é todos aqui em casa que gostam, tá bom? Ó, para o vídeo não ficar tão longo, quando meu bacon estiver douradinho, eu volto com vocês. Ó, gente, esse ponto do bacon tá ótimo pra mim. Não gosto de deixar ele muito seco, não, tá? Agora eu vou colocar a cebola. Quem quiser, pode colocar alho também, viu? E vou deixar essa cebola ficar bem douradinha. Gente, faço vários tipos de farofa. Conforme passar dois dias, vou gravando pra vocês. Faço uma de banana e faço outra, que é só com cebola. Gente, pensa numa farofa saborosa, apenas com cebola. O cheirinho já tá subindo, uma delícia. Então, tem que deixar ficar bem douradinho. Já, já eu volto com vocês. Ó, gente. Minha cebola já tá bem douradinha. Olha, se vocês forem colocar uma passa, vocês deixam ela hidratar um pouquinho. Coloca ela e joga um pouquinho de água quente e deixa alguns minutinhos, tá? Aí depois vocês escorrem e adicionem na farofa. Agora, tem que ser a cenoura, pra ela dar uma murchadinha aqui do meio, tá? Gente, lembrando que eu estou fazendo pouca quantidade. Vocês podem dobrar a receita, tá? Se a família for grande. Eu não gosto de deixar a cenoura muito mole, não. Gosto que ela fique crocante. Mas aí vocês verem como vocês querem, tá? Me contem aí como foi o Natal de vocês. Eu passei na minha mãe. Agora, véspera de Ano Novo e Ano Novo, vou na minha filha. A gente vai fazer pizza, a noite da pizza, na véspera. Chamamos só algumas pessoas da família, por causa desse coronavírus, né? Não pode tumultuar muitas pessoas. Ó, como eu disse, eu gosto a crocância da cenoura. Então, pra mim já tá bom. Aqui eu tenho o milho. Uma latinha de milho, tá? Gente, fica bom demais essa farofinha. Algumas aceitonas picadas. Se vocês quiserem colocar tomate, também pode, tá? Fica o tomate em quadradinhos. Ele até ajuda a deixar a farofa mais úmida. Mas eu não vou colocar, não. Cheiro verde, que não pode faltar. O meu, como sempre, tá congelado. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Gente, vocês viram que eu não coloquei sal, né? Porque o bacon já solta sal e a farinha que eu vou usar é temperada. Então, não precisa. Agora, se vocês forem fazer com farinha de milho ou farinha de manjota, depois, no final, vocês corrigem o sal, tá? Vê se precisa. Colocar bastante cheiro verde, que eu adoro. Ah, e se vocês forem pôr o pimentão, coloca junto com a cenoura, tá? Deixa ele dar uma bela refogadinha. Eu acho que eu vou precisar acrescentar um pouquinho a mais de azeite, pra que ela fique bem molhadinha. Aí, o óleo, o azeite ou a margarina, vocês veem conforme vocês forem preparando, tá? Se precisa mais ou não. Gente, que cheirinho bom. Esse pacotinho de farinha que eu estou usando é de 350 gramas. Mas, eu já tirei só um pouquinho, tá? Ó, vai colocando devagar e mexendo, pra ela não empelotar. E vocês veem também o ponto que vocês querem a farosa, tá bom? Gente, com arrozinho branco é tudo de bom, né? Olha que delícia. Ó, tá bem molhadinha. Falei que ia fazer bem pouquinho, mas rende, gente, olha. Que maravilha. Tá bom. Ó, ainda sobrou um pouquinho, tá bem? Tá bom. Então, nem vou deixar hoje a quantidade dos ingredientes na descrição do vídeo, viu, gente? Coloco em todas as receitas, mas hoje nem vou colocar, porque vocês viram como é, né? Vai adicionando a gosto, conforme precisa, tá bom? Ó, pra mim tá no ponto desejado. Dei uma olhadinha. Agora, por último, é o ovo. Eu gosto muito de colocar ovo, acho que dá um gostinho bem especial. Pode colocar mais ovo se quiser, viu, gente? Olha que linda que já tá. Que delícia. Agora eu vou colocar em uma travessinha e vou servir um pouquinho no prato pra vocês verem bem de pertinho como ficou. Já, já, já eu volto. Gente, olha que coisa linda. Imagina o sabor que tá essa farofa. Olha como rende, tá vendo? Isso que eu fiz pouquinho. Vou colocar um pouquinho pra vocês verem bem de pertinho. Super molhadinha. Maior delícia. Olha, gente. Se não dá água na boca. Olha isso. Vou até provar um pouquinho. Deixa eu ver. Tá muito quente. Hum! Gente do céu! Ficou maravilhosa. Eu espero que tenham gostado da receitinha. Façam na casa de vocês. Um beijo no coração. Feliz Ano Novo a todos. Repleto de bênçãos e muita saúde. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!